Confira agora a Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você. Olá, estamos iniciando mais um Notícias do Dia, desta segunda-feira, com destaques para as informações, especialmente sobre a possibilidade, ou não, da demissão do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ao presidente Jair Bolsonaro, trava uma guerra particular com o ministro da Saúde, em razão da forma como o ministro tem atuado à frente do Ministério da Saúde, em decorrência das ações no combate ao coronavírus. E isso, obviamente, tem muitas críticas por parte do presidente. E aí isso tem provocado um desgaste enorme no governo. Até panelaço em São Paulo já aconteceu na tarde dessa segunda-feira, em razão dessas ações e essa possibilidade, que ainda não foi confirmada, possibilidade do ministro sair do cargo. Vamos aos outros destaques. O governo de São Paulo amplia o prazo efetivo da quarentena. Ela agora vai até dia 22 de abril. E uma nova frente fria chega à região, trazendo novas maré alta, principalmente a partir de quarta-feira. Vamos aos destaques, portanto. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, trava uma guerra de braço com o presidente Jair Bolsonaro. A intenção inicial de Bolsonaro era demitir Mandetta, mas segundo a imprensa, que está efetivamente em Brasília, conforme a divulgação até o momento, isso daí foi demovido, por enquanto, por parte dos ministros militares. Ou seja, pode ser que efetivamente essa demissão não acabe ocorrendo. É o que se espera diante das ações que estão sendo feitas no momento, obviamente, momento importante do combate ao coronavírus no Brasil. E o governador João Dória decidiu prorrogar por mais 15 dias a quarentena em todos os 645 municípios do estado de São Paulo. A decisão foi tomada após uma reunião com 15 médicos do Centro de Contingência do Coronavírus. Eles apontaram que o contágio já chegou a 100 cidades paulistas e 400 hospitais públicos e privados. Projeções apontam que prolongar o distanciamento social pode evitar mais de 160 mil mortes no estado de São Paulo. No embate que o governo federal tem em relação à liberação ou não das atividades em geral, o professor da USP de Ribeirão Preto, atual diretor do Instituto Bucantã, Dimas Covas, explica como o isolamento tem ajudado a diminuir o ritmo dos casos, no caso em São Paulo. Ele defende que o ideal é que o isolamento efetivo atinja 70% de toda a população. Confira a entrevista concedida logo na hora do almoço desta segunda-feira. Para tentar explicar por que essas medidas de afastamento são importantes no contexto da infecção. Então, aqui nós temos as várias medidas que foram tomadas e o impacto dessas medidas em termos de taxa de infecção, taxa de contágio, que está lá no eixo Y. Então, está lá. Distanciamento social produz 25% de redução de taxa de contágio, auto isolamento um pouco menos de 50%, deixamento de escola em torno de 25%, 30%, eventos públicos também, e aí nós chegamos lá na reunião de todas elas, que vão dar o que nós chamamos de redução mais intensa, ou seja, um afastamento social mais efetivo. E aí, o efeito na taxa de transmissão é superior a 75%. Lembrar que se ela se aproximar, quanto mais ela se aproxima de 100%, mais nós estaremos controlando a epidemia. Quer dizer, como é que nós avaliamos se as medidas estão sendo efetivas ou não? Então, tem vários movimentos nesse sentido. O que tem se demonstrado mais efetivo é a mobilidade dos celulares. E nós temos os números aqui no Estado de São Paulo, que começaram muito bem, em torno de 69%, depois caiu para 60% e hoje está em 56% de redução, ou seja, houve um arrefecimento do impulso inicial. Lembrar que para essas medidas serem efetivas, nós temos que ter acima de 70% de redução na mobilidade, que é o que está acontecendo na Itália há mais de três semanas. E aqui ainda nós não chegamos lá. Então, a importância das pessoas entenderem que nós precisamos chegar nesse nível de redução do afastamento social, acima de 70%. E é a única medida que nós temos no momento que é eficaz, eficiente para determinar a redução da taxa de infecção, da taxa de contaminação. E Dimas Covas também apresentou números sob cenários, caso efetivamente tenha distanciamento ou não social, e o número de mortes que poderão ser evitadas. Se nós não tivéssemos tomado nenhuma medida, no dia 13 de 4, nós estaríamos próximos de 5 mil óbitos. 5 mil óbitos. Tomamos as medidas e esperamos chegar lá com menos de 1.300 óbitos. Então, com isso, vocês podem ter uma dimensão do que nos espera. Quer dizer, teremos óbitos, sim, esse número será crescente, mas nós podemos olhar os cenários e fazer uma projeção. Próximo. Essa é uma curva que eu já apresentei, é um gráfico que eu já apresentei anteriormente, ela é importante, porque ela dá uma projeção para os 180 dias de duração da epidemia. Quer dizer, 180 dias, ou seja, começou lá atrás, vai 180 dias, já esperamos que lá no final ela já tenha terminado. A projeção é essa. Se não houvesse nenhum tipo de medida, nós teríamos 277 mil mortos no Estado de São Paulo. Com as medidas, nós vamos reduzir em 166 mil mortes. O governador tem dito exatamente isso. Precisamos reduzir o número de mortes. Com essas medidas, vamos reduzir em 166 mil mortes. É um número muito significativo. Número de pessoas em hospitais, 1,3 milhões para 670 mil. 630 mil pessoas não procurarão os nossos hospitais. Número de pessoas em UTI, 315 mil para 147 mil. Vamos reduzir em 168 mil. Então, veja, isso aqui dá uma dimensão da importância das medidas que estão sendo tomadas. E mais, não só as medidas precisam ser olhadas, mas elas precisam ser respeitadas. Nesse momento, nós precisamos da adesão das pessoas. Nós precisamos elevar, mostrar que a redução está funcionando em níveis superiores a 70%. O Ministério da Educação autorizou que instituições integrantes do Sistema Federal de Ensino suspendam, em caráter excepcional, as aulas presenciais dos cursos de educação profissional técnica do ensino médio em andamento, ou optem por atividades não presenciais substitutivas por até 60 dias. O prazo pode ser prorrogado, dependendo das orientações do Ministério da Saúde. E os ópticos por coronavírus avançam para o interior do estado de São Paulo. Há pelo menos um caso nas regiões de Araçatuba, Ribeirão Preto, Campinas, Baixada Santista, Presidente Prudente e Sorocaba. A região de Campinas é que consenta o maior número de mortes, tendo registro também a Americana, Nova Odessa e Campinas. Hoje, já são 4.466 casos confirmados, e a capital tem 212 casos. As 260 vítimas somam 144 homens e 116 mulheres. No total, 223 tinham idade igual ou superior a 60 anos. No Brasil, já são 11.130 casos e 486 mortes. E a Defesa Civil de Santos alerta para a previsão de ressaca intensa a partir desta quarta-feira, que será ocasionada pelo avanço de uma nova frente fria. A mudança no tempo trará ventos fortes, maré acima de 2 metros e grande possibilidade de alagamentos. Segundo a previsão do Núcleo de Pesquisas Hidrodinâmicas da Universidade de Santa Cecília, na região da Baía de Santos, a maré pode ultrapassar 2 metros na quarta-feira e 2,15 metros na quinta, com aumento de 65 centímetros em relação à Tábua das Marés. No estuário, o nível do mar deve ultrapassar 2,20 metros na quarta-feira e 2,30 metros na quinta-feira. Com relação à agitação marítima, a previsão de ondas elevadas a partir de quarta, podendo ultrapassar até 3,5 metros na Baía de Santos. E como Santos tem lidado para atender a população de rua? A reportagem da repórter universitária Yasmin Braga entrevistou a chefe do Departamento de Proteção Social da Prefeitura de Santos, Rosana Gomes. Confira a reportagem. Em meio ao cenário de pandemia global, pessoas em situação de rua em Santos recebem orientações sobre o novo coronavírus. A Prefeitura, como medida de prevenção, manteve o trabalho da equipe multiprofissional da Secretaria de Saúde. Com o suporte de uma van, o chamado consultório na rua realiza desde 2012 atendimentos para moradores de rua. O serviço, que já atuava como assegurador da saúde deste público, agora também informa sobre as medidas de segurança que devem ser adotadas no combate ao Covid-19. É o que explica a chefe do Departamento de Proteção Social Especial de Santos, Rosana Gomes. Primeiramente, importa esclarecer que a Secretaria de Desenvolvimento Social de Santos está em contato permanente com o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos através do setor responsável pela coordenação nacional dos direitos da população de rua, que vem indicando ser lançado um documento oficial contendo orientações nesse sentido. As equipes do Serviço de Abordagem Social vêm realizando atendimento de demandas consideradas prioritárias dentro da política, de acordo com critérios técnicos, bem como promovendo orientação às pessoas em situação de rua quanto à prevenção ao Covid-19. Além disso, os serviços socioassistenciais continuam, como o Centro Pop, que mantém o atendimento, oferecendo serviços de higiene pessoal, lanches e orientações para a prevenção da doença. Os restaurantes Bom Prato permanecem abertos tanto no período habitual quanto no noturno. Se necessário, novas vagas de acolhimento serão criadas, sendo todas as medidas mantidas por tempo indeterminado. Yasmin Braga, repórter universitária Unisanta, para o Boc News. E a previsão do tempo para essa terça-feira é de possibilidade de chuva, 80% de chance de chuva nessa terça-feira. O tempo vai, a temperatura continua relativamente elevada, variando de 23 a 30 graus nesta terça-feira. A gente vai finalizando notícias do dia de hoje, agradecendo sua audiência, agradecendo também trabalhos técnicos do jornalista Felipe Rei, lá nos bastidores, sempre colocando, inserindo imagens e mais informações para vocês. Também a gente, logo mais, tem a programação também, se você quiser, não só no nosso canal no YouTube, youtube.com.br.bocnews.tv, mas também no nosso facebook.com.br.jornal.bocnews. Tenham todos uma ótima noite e até amanhã. Você acompanhou Notícias do Dia, um resumo dos principais fatos de hoje para você.